Aplausos Glória a Deus Eu sou o da igreja do Pátio Jesus Quantos estão alegres e contentes com o Espírito Santo Glória a Deus Meus irmãos, peguem a Bíblia nas suas mãos Abra no livro de Jeremias Capítulo de número 17 Enquanto os irmãos procuram Quero trazer os agradecimentos A Deus por essa riquíssima oportunidade Em que Ele nos concede Nessa noite Quero agradecer muito a Deus Porque de fato, igreja Olha pra cá, por gentileza É uma honra pra mim poder estar ministrando aqui E de fato Honra maior É ter meu pastor presidente me acompanhando Ô Glória, é isso aí varão Tá meu pastor presidente Pastor Claudio Miralves ali atrás Juntamente conosco Com a caravana de São Carlos Do nosso ministério Que somos Da Assembleia de Deus Nova Aliança Em São Carlos Na sede Onde tivemos o prazer De receber Meu amigo Pastor Cleide Simões Que pregou cheio de graça Lá da virtude de Deus E fomos impactados Através da palavra do Senhor Meus irmãos Jeremias Capítulo de número 17 Versículo de número 5 Me faço acompanhar da minha esposa Cantora Raíssa Gomes Meu pai, minha mãe Todo mundo tá aí Meu cunhado, minha irmã Glória a Deus Só grato a Deus mesmo Versículo de número 5 Assim diz o Senhor Amaldiçoado seja o homem Quem confia no homem E torna a carne O seu braço E cujo coração Afasta-se do Senhor Pois ele será Como arbusto no deserto E não verá Quando o bem chegar Quando o bem chegar Pois habitará Os lugares secos No deserto Em uma terra salgada E não habitada Abençoado é o homem Que confia no Senhor Cuja esperança Também ao Senhor Pois Ele será Como uma árvore Plantada Próximo às águas E que estende As suas raízes Até o rio E não verá Quando o calor chegar Porém A sua folha Estará verde E não terá Preocupação No ano da seca E nem cessará De produzir Frutos Somente até aí Toma seu assento Aplauda o Senhor Jesus Por gentileza Meus irmãos Jeremias Capítulo de número 17 Conta Aonde nós lemos A história de duas Que eu posso dizer assim Duas árvores Uma bendita E uma maldita A descrição A descrição de uma árvore Bendita É aquela que Fica próximo Das correntezas De água E é bem fácil Recitar isso Ela tem folhas Verdejantes Preste atenção Por gentileza E ela tem E ela tem seus frutos Que são bem Vistosos E Bem aparentosos Mas tranquilo A Bíblia menciona Também Da árvore Amaldiçoada Onde nós lemos E na Bíblia Ela é chamada De arbusto Solitária Do deserto Outra Amargueira Se eu posso afirmar Assim também As árvores Essas daqui Solitárias Do deserto Amém Elas Não crescem Mais de 3 metros Igreja É uma árvore Pequena E Quem vê De longe Ela olha Os frutos Que ela tem Só que Quando chega Bem perto Dessa árvore Ou glória Ele chega Bem perto Dessa árvore Percebe Que a árvore É muito atrativa Percebe-se Que a árvore Aparenta Ser bem suculenta Aparenta-se Que É o melhor Fruto Da sua vida Se eu posso afirmar isso Só que Quando O viajante Ele tem O prazer Ou o desprazer Se eu posso afirmar isso De subir Na árvore E pegar O fruto Em suas mãos Preste atenção Quando pega O fruto Nas suas mãos Por mais Que ele É bonito Por mais Que ele Parece ser Atrativo Por mais Que ele Parece ser Saboroso Por dentro Ele é oco Por dentro Não tem nada Olha pra cá Por gentileza Eu vou só Na introdução Rapidinho Cinco minutos Eu entrego O que Deus Colocou no meu coração Na época Os beduínos Que são os moradores Que moravam em terras Desérticas Eles chamavam Esse fruto Com maçã Maldita Ou limão Maldito Aliás Ou maçã De Sodoma Olha o nome Por que Pregador Porque de acordo Com a tradição Deles Antes Antes Ou depois Na verdade Foi depois Na destruição De Sodoma E Gomorra Esse fruto Ele era muito Atrativo E todo mundo Que viajava Os viajantes Os peregrinos Que passavam Ali Era seduzida Pelo fruto Que saia De dentro Do fruto Eu vou repetir Isso de novo Todo viajante Que passava Por lá Na terra Desértica E sentia Sede Pegava O fruto Quebrava O fruto E tinha Sabor Só que Depois da Destruição De Sodoma E Gomorra Aonde Deus ainda Está com as mãos Em cima Da terra A terra Para sempre Foi amaldiçoada Olha para cá Por gentileza Se um peregrino Passasse Por lá Sem ter O conhecimento Dela Sem ter O conhecimento De causa Está cheio De sede Ele pega O fruto E continua Com sede Pregador Eu não entendi Nada Eu vou melhorar Isso aqui Bem tranquilo Para você entender O mesmo problema Que essa árvore Tem É o mesmo Problema Que a árvore Que Jesus Amaldiçoa Como figueira Não entendi Eu vou melhorar Jesus vai Até a figueira Vê folhas Lindas Vê a árvore Maravilhosa Mas do que Que adianta Ser bonito Sendo que Não tem fruto Glória O que adianta Pregar bem Se não está Fruto O que adianta Caminhar bem Se vestir bonito Ter um anelzão No dedo Sapato brilhando Entre nós Eu estou falando Tranquilo Eu sou teu amigo Mas não dá fruto Do Espírito Santo Eu já vou chegar lá Para você Da glória a Deus Jesus Ele estava Olhando para a árvore Dizendo Não adianta Ter tudo Sendo que Na minha visão Você não tem nada Não adianta Ser grande Para homem Sendo que Para Deus Você não passa De um pé rapado Oh meu Deus Mas eu vou falar aqui Não adianta Tentar se amostrar Sendo que Deus está pedindo Para você Se esconder Entre nós Quem fica muito Em evidência É algo fácil Mas quando Deus resolve Esconder Está para nascer Um satanás Que possa tirar Ele da mão De Deus Oh meu pai Da glória É varão Vamos devagarzinho Aí Oh meu pai Da glória Apocalipse Capítulo De número 22 É para quem gosta Um pouquinho De mau Gostei do glória Deus Vão ficar De fora Os cães Os feiticeiros Os que Prostituem Os homicidas Os idólatras Dá glória Se quiser E qualquer Que ame Comete a mentira Não entendi Pregador Não adianta Ser bonitinho Sendo que mente Não adianta Ser bonitinho Mas comete adultério Não adianta Ser Meu Deus do céu Passou Eu quero voar Aqui nessa noite Não adianta Você achar Você ser o que você é Sendo que o céu Começa a te rejeitar Não adianta Eu vou falar De novo Se o céu Rejeitou Uma vez Não adianta Insistir Porque a primeira vez Que Deus tira a mão Não tem Satanás Que ergue Não tem Satanás Que levanta Mas se Deus Decidiu levantar Varão Não tem Satanás Que derruba Possa parar O operar De Deus A tua vida Oh meu Deus Oh meu Pai Vou devagarzinho ainda Olha pra cá Por gentileza A maldição não veio Varão Vou falar pra senhora Que tá de pé A maldição das duas árvores Não veio Não porque elas Não produziam frutos Varão Mas sim porque Elas apresentavam ser O que não eram Salmos de número 101 Pra quem gosta de Bíblia Versículo de número 7 O que usa de engano Eu vou repetir de novo Aquele que usa de engano Não permanece na minha casa É pra quem gosta de Bíblia Eu vou repetir de novo Aquele que usa de engano Não vai permanecer Na minha casa É por isso que você vê Pastor Cleide O fogo queiro saindo Usa de engano Não fica Quem usa a palavra Como comércio Usa de engano Não fica Parece que tá de pé Mas na verdade Já envergando Envergando até cair Quem usa de engano Não permanece Pode falar em línguas estranhas Pode falar em grego Pode falar em aramaico Mas não tem importância Pra Deus Porque quem usa de engano Não permanece na casa Oh meu Deus do céu Quem usa de engano Quem usa de engano Não permanece varão Não permanece Não permanece varão Eu sei que tem gente Me olhando com o nariz torto aí Vai fazer o que? Se não tá gostando da comida Eu sou só um garçom aqui Eu tô só entregando Que o cozinheiro lá em cima Preparou Se eu fosse você Mesmo sem você gostar Eu abria a boca E engolia Se o papai da comida Se alimente Tem muito crente morrendo Por falta de alimento Quer chave daquilo Chave daquilo outro Mas quando Deus Quer dar uma palavra Na boquinha Quando Deus Quer dar um mogotão Gostoso na boca Coloca a boca travada Se cruza na cadeira Trava o joelho E resolve Não da glória a Deus Mas eu tô pregando Pra crente Que realmente Independente da comida Adora 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 Eu quero ver Quem é adorador De verdade aí nessa noite É Eu vou concluir agora Vou concluir agora Ô glória Tô tremendo aqui todinho Varão Você acredita que eu fiquei estudando Dias da mensagem Só que no altar aqui Deus mudou Eu não preparei mensagem Pra cá não Igreja Fosse bom Se fosse uma tranquilidade Mas o povo do altar Vê minha perna tremendo Aqui todinho Ô meu Deus do céu A preocupação De ser o garçom De derrubar o prato Na comida Não Meu Deus do céu Tá nem saindo É o medo De derrubar o prato Já que eu sou o garçom Deus depende de mim Pra poder entregar Deus me usa Pra entregar E eu não posso Servir a noiva De qualquer maneira A noiva Que é noiva Se veste de branco E não pode sujar a roupa Ô varão de guerra Ô meu pai da glória Eu precisava continuar Só que Deus Nessa tranquilidade Ele pede pra mim Gabriel Não fala mais nada não Porque se foi Através da palavra Oi meu Deus do céu Olha pra cá Olha pra cá Se for coisa de homem A palavra que eu vim trazer Aqui agora O silêncio toma conta Mas se for de Deus Deus me dá ordem No céu Gabriel Para de falar Por trinta segundos Que eu vou derramar Minha glória Nessa noite Você já continua a pregar Eu sou obediente E eu paro de pregar agora Trinta segundos de relógio Quem veio comer Come Quem veio comer Come Quem veio comer Come Quem veio Se alimentou Se alimente Quinze Quatorze Treze Doze Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Sol Os sedentos Abre a boca Agora Come 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 Quem tem fome Come 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 Quem tem fome Come Come Deus está me servindo Aqui falando Gabriel Eu servo o alimento E quem tem fome Começa a comer E mastiga agora Quem usa de engano Pastor não permanece Quem usa de engano Não permanece Eu vou usar a mesma frase Do meu amigo Pastor Eliseu Rodrigues Tem muita gente na igreja Com cara de abel Mas coração de caim Tem muita gente na igreja Com cara de anjo Mas coração de demônio Tem muita gente na igreja Que aparenta sem não é Mas Deus vai pegar Essa árvore seca Árvore de falsidade Vai arrancar a raiz E vai jogar E vai ser queimada Lá embaixo Entre nós Entre nós Entre nós Entre eu e você Conclua agora Deus ele está preocupado Com a igreja Deus está preocupado Com a igreja Aqui não acontece Acontece só na minha cidade Tem passou Querendo fazer a igreja Melhor que a outra Acontece aqui também Aparência Acho que a aparência É a presença Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Esse copo aqui Só tem utilidade Se ele for vedado Por baixo Se eu tiver com sede Se eu tiver com sede E eu tenho um sapato Eu tenho um copo Que tem um sapato social Aqui embaixo Uma gravata aqui em cima Só que ele é furado Embaixo Ele vai saciar minha sede Eu vou jogar Vai fazer o que? Vai cair Não vai? Então não adianta O copo pode ser todo amassado Mas se ele está vedado Deus usa Pregador Eu não entendi É por isso que você bate a cara Na parede mil vezes Mas mil vezes Deus começa a te usar novamente É por isso que ontem você caiu Só que Deus decidiu Te levantar de novo Porque você tem um sonho E tem promessa da parte dele Olha pra cá Por gentileza Eu concluo agora Eu tenho dois minutos Pra concluir Por mais que o inimigo Tenta parar Ele não vai conseguir Parou Sabe por quê? Porque mesmo que o inimigo Ele tenta lançar Seda contra nós Tem dois anjos Pra quem é bom de matemática Que fica a nossa direita E a nossa esquerda E não consegue nos atingir Pregador Eu não entendi E quem fica na frente? Eu vou repetir de novo Se a direita tem um anjo Na esquerda tem um anjo Eu que faço a pergunta pra vocês Quem é que fica na frente? É por isso que Deus fala Nenhuma arma preparada Eu vou repetir de novo Nenhuma arma preparada Eu vou repetir a terceira vez Nenhuma arma preparada Quando a tua vida vai prevalecer Não é porque anjo vai te livrar Mas sim porque tem um escudo bronquial Eu tô pregando pra quem acredita Que imporocina do céu Eu tô pregando pra quem acredita Em milagre Deus vai dar livramento Pra tua vida Pra quem é árvore verdadeira Que tem as águas passando Nas suas raízes Deus vai manter de pé O inimigo pode tentar cortar O inimigo pode tentar parar Mas só operando Deus na tua vida Eu vou repetir de novo Operando Deus na tua vida Ninguém, 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 ninguém Você pode aplaudir ao Senhor aí? Aplauda Ele mais forte que você puder Mas não, obrigado Obrigado Obrigado